Essa é de Tiago Doidão, hein? Madeirada, meu irmão Mais uma pra brotar nos paredões, mamãe Na milicênia limpindo o bumbum 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 Bora, vai! Domingo de tarde, vou pro WhatsApp E convido as ovinhas, o bonde chega botando terror Todo mundo na origem, chega portando, chega blocando As ovinhas de elite, umas bebendo isso Outra bebendo xandom Aumenta o som do carro e solta o paredão do som Na milicênia limpindo o bumbum Na milicênia limpindo o bumbum Na milicênia limpindo o bumbum Esse é o bonde dos cachorros Na milicênia limpindo o bumbum Vambora, vai! Domingo de tarde, vou pro WhatsApp E convido as ovinhas, o bonde chega botando terror Todo mundo na origem, chega botando, chega blocando A novinha de elite, umas bebendo uísque Outra bebendo xandom Aumenta o som do carro e solta o paredão do som Na milicênia limpindo o bumbum 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 É o bonde Na milicênia limpindo o bumbum